Olá, bom dia a todos. É um prazer vê-los para este segundo encontro com o embaixador Rubens Recupero. Hoje teremos a palestra ser uma apresentação, um debate com o embaixador sobre o último livro dele, A Diplomacia na Construção do Brasil, 1750-2016, que é o livro que pode ser considerado o livro mais completo para os estudantes de Relações Internacionais de História da Política Externa Brasileira. Mais completo, mais atualizado, e que, sobretudo, vem de um protagonista da história, mas também de um acadêmico. Então, acho que foi um belo presente que o embaixador fez para todos através desse belo volume que está sendo lançado hoje aqui no FG. Eu quero agradecer novamente a presença do embaixador. Quero agradecer a presença de vocês e dos colegas do curso de Relações Internacionais, os demais cursos, o público em geral, os estudantes de pós-graduação que vieram hoje. Quero agradecer claramente o apoio do FG, o apoio do Programa de Pós-Graduação em História, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política, da Faculdade de Ciências Sociais e da Faculdade de História da UFG. Lembrando que este é um encontro também promovido no âmbito do núcleo de estudos globais, que promove um pouco os estudos e a pesquisa dos alunos do curso de Relações Internacionais. Então, é um prazer, uma honra, embaixador, tê-lo aqui. Deixo a palavra com o senhor. E temos uma hora e meia, eu acho, para falar sobre o livro, mas queria depois abrir para o debate. A sessão de autógrafos acontecerá depois e teremos também uma surpresa. vamos sortear um dos livros do embaixador, baseado na lista de credenciamento. Então, muito obrigado. Deixo a palavra com o embaixador. Obrigado. Eu creio que alguns estiveram ontem já aqui, hoje vão renovar a tortura, porque nós passamos aí duas horas ontem falando. Eu queria primeiro dizer a vocês com sinceridade que é uma alegria ter tanta gente jovem aqui para me ouvir, porque realmente a intenção maior que eu tive ao escrever esse livro não foi apenas a de preparar um compêndio sobre a história diplomática, mas tentar transmitir uma experiência de vida, uma experiência de Brasil. Eu termino o meu livro até dizendo que, neste momento difícil que o Brasil vive, é triste ter que terminar um livro de história numa crise. O ideal seria terminar com um final feliz, que tudo estivesse indo bem, mas que, infelizmente, pela circunstância do tempo, eu tive que terminar em 2016, justamente o momento em que a crise brasileira era muito, muito forte. Mas eu termino dizendo que o país é uma obra em construção permanente, nunca termina essa obra. E a gente não se deve deixar desanimar por momentos de queda nesse percurso, porque uma história como a história do Brasil tem que ter uma história sempre com muita luta, com muito empenho para superar todos esses problemas que vieram do passado. E, eu digo, a justificativa para alguém que nasceu no Brasil ou que escolheu ser brasileiro é justamente contribuir da maneira que puder para tornar melhor essa construção do país. A razão de ser, o que justifica nós sermos brasileiros, é nos empenharmos por um país melhor, um país mais justo, um país com menos desequilíbrio, com menos desigualdade. E isso, sobretudo, vai ser uma obra de vocês. Eu estou com 81 anos, por mais que eu gostaria de viver, enfim, muito, muito tempo ainda, a gente sabe que biologicamente é uma limitação. E isso é mais uma obra de vocês. Vocês que estão numa faixa que, normalmente, virou um lugar comum dizer que é a faixa de maior felicidade da vida humana. Eu não concordo, eu devo dizer a vocês que, no tempo que eu tinha, entre 17 e 25 anos, eu passei por muita angústia e eu justamente quero partilhar com vocês todos essa experiência, porque eu acho que ajuda a pensar na própria vida. Existe um autor que era até amigo do Sartre, um ex-comunista francês que escreveu um livro chamado Aden Arabi, ele morreu na Segunda Guerra Mundial como combatente logo no começo. E, nesse livro, ele começa dizendo, ninguém diga na minha frente que 18 anos é a idade mais feliz da vida, porque eu sei que isso não é verdade, e sei que não é verdade, e aí isso eu que acrescento, porque a idade de 18, 19, 20, até antes, 16, 17, é uma idade de definições. E é uma idade em que a pessoa ainda está escolhendo os caminhos. O ser humano, como vocês sabem, todos nós nos realizamos no amor, no afeto e no trabalho. E, em geral, esse é o período em que essas duas coisas não estão muito resolvidas. A gente não sabe como é que vai se resolver, tanto no afeto como no trabalho. Já depois de uma certa idade, quase tudo fica mais definido, mais claro, mais fácil. Então, esses primeiros anos são anos de muita incerteza. Eu, por exemplo, conto a vocês, porque hoje eu quero que seja uma sessão mais, assim, informal, de confidências. Eu tive uma adolescência muito torturada, porque eu queria ser engenheiro de Minas, por uma ilusão de criança. Eu fui um grande leitor do Monteiro Lobato. Eu sou daquela geração, hoje talvez seja menos, mas na minha geração todo mundo lia as histórias do sítio do pica-pau amarelo. Tanto assim que eu, quando tinha 11 anos de idade, eu fui ao enterro do Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato morreu em agosto de 1948. Eu nasci em 37, eu tinha 11 anos. E eu tinha muita liberdade. Meu pai era um homem muito tolerante, deixava que eu fizesse o que eu queria desde que eu estudasse. Então, eu tomei um bonde naquele tempo. era bonde e fui ao velório do Monteiro Lobato, na Biblioteca Municipal de São Paulo. E depois acompanhei o enterro, foi a pé até o cemitério da Consolação. Um enorme cortejo, um dia de frio. São Paulo, naquela época, era uma cidade muito mais fria do que hoje, sobretudo em julho, agosto. E eu, tendo lido Monteiro Lobato, li aquele livro, O Poço do Visconde, que é o início da consciência da população brasileira de que o Brasil deveria ter petróleo. Vocês sabem que o Lobato foi um grande lutador. Ele foi até preso na época da ditadura do Estado Novo, porque ele foi um dos primeiros que queriam provar que o Brasil tinha petróleo. E esse livro é um livro em que, no sítio do Picapau Amarelo, o Visconde de Sabugosa, que é um grande sábio, consegue orientar os estudos geológicos para descobrir petróleo. E eu, com essa ilusão, queria ser engenheiro de Minas. Eu achava que a única vida que podia ser útil para o Brasil era uma vida de engenheiro, de uma dessas profissões que ajudassem a edificar a economia. Eu cheguei a começar a fazer o cursinho. Mas, quando eu vi, no cursinho, eu só tinha aula de Física, Matemática, Química. Para mim era difícil, porque eu gostava de História, gostava de Literatura. E, ainda na hora do intervalo, meus colegas ficavam discutindo problemas, aí eu não aguentei. Eu disse, é alguma coisa diferente. Eu não sou como eles. Eu fico aqui tomando café, não quero saber discutir problemas de Física. Tem qualquer coisa errada. Isso foi em 1954, foi o ano em que o Getúlio se matou. Eu, nessa época, vi que não era a minha vocação. Aí eu fiz um teste vocacional. Começava naquela época. Vocês sabem que o teste vocacional não te dá o caminho certo. Às vezes, o que ele ajuda é te mostrar os caminhos que você não deve seguir. E, justamente, a psiquiatra que fez o teste comigo, ela me disse, olha, você tem que ver que, na escolha de uma profissão, de uma vocação, a pessoa deve levar em conta duas coisas. As capacidades, quer dizer, aptidões, e os interesses. As capacidades são aquelas que você vê pelos testes de inteligência. Vocês sabem que tem inteligência de muitos tipos. Tem uma inteligência a mais para coisas abstratas, para matemática. E eu tinha mais inteligência de outro tipo, inteligência que eles chamam verbal, que você lida com palavras, com histórias, com literatura, essas coisas. Então, tem esse lado da aptidão e tem o lado dos interesses. Quais são os seus interesses? E ela, então, me disse, olha, um caminho certo para seguir é nunca contrariar os interesses. Porque não adianta você querer seguir uma profissão porque o seu pai queria, porque o seu avô foi dessa profissão, se o seu interesse não está lá. Você não vai ser feliz. Você tem que fazer aquilo que você gosta. Aí eu disse, mas aquilo que eu gosto é história. Para fazer história, eu vou ficar, vou ter que fazer um voto de pobreza como um frado e capuchinho. Porque naquele tempo, fazer história, não tinha faculdade particular, era só faculdade pública. Você tinha que dar aula em ginásio, era pago muito mal. Eu disse, olha, mas quem gosta de fazer alguma coisa, acaba encontrando um caminho. Eu ainda sofri muito com isso, foi muito difícil. Imaginem vocês que eu fiz vestibular. Eu passei em todos. Naquela época, fazia vestibular para cada coisa que você tinha que fazer, não é como hoje. Eu fiz vestibular para a faculdade de Direito, fiz para Neolatinas em Filosofia, eu fiz Ciências Contábeis e Atuariais e fiz Ciências Econômicas. Quatro cursos. Parei todos. Só o de Direito é que eu continuei. E eu descobri o caminho das relações internacionais, porque naquele tempo não existia. O que eu gostava mesmo era das relações internacionais. Porque quando eu era menino, eu tinha sete anos de idade, era a época da Guerra Mundial. E eu me lembro até hoje que eu acompanhava nos jornais o avanço dos aliados quando invadiram a Alemanha. Eu me lembro até hoje do julgamento dos criminosos de guerra em Nuremberg e do dia que eles foram executados, enforcados. Me lembro até de detalhes que dois dos militares que foram enforcados, o Yodel e o Kaitan, que eram dois marechais, no dia do enforcamento fizeram questão de lustrar as botas. Quiseram morrer com o uniforme, com as botas bem lustrosas. Aquele detalhe me impressionou muito. Como é que uma pessoa que vai ser enforcada ainda pensa em uma coisa dessas? Então, eu gostava desse tipo de estudo internacional que não existia na época. Não existia. Quem me revelou a existência do Instituto Rio Branco foi um goiano, um goiano de Jaraguá. Um colega meu que chamava Arrênios Fábio Machado de Freire, O pai dele era farmacêutico, tinha dado a ele esse nome Arrênios, que é um químico sueco. O pai dele se chamava Clotário de Freire, era presidente da Assembleia aqui em Goiás. Ele era farmacêutico, mas ele, sobretudo, era político. Ele era aliado daquela dinastia dos Ludovico, que eram aliados aos Juscelino. E ele, o Arrênios, era um homem de uma cultura humanista muito grande, porque ele tinha feito o seminário dos padres salesianos, mas não chegou a se ordenar. Ele viu que não tinha vocação, saiu. E, quando nós estávamos na faculdade de Direito, quando tinha aqueles textos em latim, ele virou o tradutor oficial, porque ele era o único que era capaz de traduzir aquilo como se lesse. Então, o professor sempre chamava ele lá na frente. E ele já tinha planejado ir para o Rio de Janeiro para fazer exame no Itamaraty, o que ele fez quando ele passou para o segundo ano. E ele era um amigo muito fiel. Eu falo dele no passado, porque ele morreu muito cedo. ele tinha um problema dos rins e ele morreu quando era ministro da Embaixada do Brasil em Roma, há muitos anos atrás. Mas ele era um amigo fiel, então ele me escrevia. E ele fez exame, passou, me mandou os programas e me mandou uma cópia dos exames, tal como tinham sido em 1957. Aí eu me animei, porque eu vi que o exame era difícil, mas que dava para tentar me preparar. Para mim foi muito difícil, porque eu era muito pobre. Meu pai, de origem, meu pai era serralheiro, ele trabalhava com, fazia grades, depois ele virou um pequeno comerciante, ele tinha uma venda, um armazém de secos e molhados. Mas ele nunca teve êxito, tanto que quando ele morreu, ele nem precisou de inventário, porque ele não tinha bens, só tinha dívidas. Mas ele tinha uma coisa muito boa, ele dava muita importância à leitura, ao estudo. Meu pai, apesar de só ter o curso primário, lia Dostoiévski, lia Pirandello, coisa que é rara no Brasil. Ele tinha esse gosto. E ele tinha dificuldade, dificuldade de me pagar qualquer aula particular. Então, eu tive que estudar, naquele tempo que você tinha que passar no exame, você tinha que mostrar que era capaz de escrever em francês e inglês e falar francês e inglês com boa pronúncia. Ora, isso para mim era um desafio enorme. Então, eu tive que fazer usando muitas dicas. por exemplo, eu, para aprender a escrever em português bem, isso é um conselho que eu dou a vocês, em português e depois nas outras línguas, eu usei um conselho da autobiografia do Benjamin Franklin. O Benjamin Franklin tem uma autobiografia notável que eu li quando eu tinha 10 anos de idade, porque meus primos me deram de presente uma versão simplificada. Ele era o 15º filho de um homem que fabricava velas em Boston. E ele entrou como aprendiz de tipógrafo do irmão dele. E ele é um homem que nunca conseguiu chegar a estudos superiores, mas estudou como autodidata. E ele estudava como tipógrafo. Você sabe que muitos grandes escritores, no passado, começaram como tipógrafos. É o caso do nosso Machado de Assis. Ninguém sabe onde o Machado de Assis estudou, porque a biografia dele é um mistério. Ele teve algumas aulas no início, teve uma educação muito precária, mas ele foi tipógrafo. E ele aprendeu a escrever na oficina de tipografia. Um outro caso assim é do Mark Twain, o grande escritor americano, que também foi tipógrafo. E o Benjamin Franklin, na tipografia do irmão dele, se costumava imprimir num jornalzinho. E, às vezes, faltava matéria. Ele tinha que escrever os artigos. O pai dele, lendo os artigos, porque o pai dele era daqueles puritanos, que gostavam muito de ouvir sermões. Então, tinha uma certa experiência. Você vê a diferença com o Brasil. Em 1700 e pouco, em Boston, que era uma cidade pequena, um homem que fabricava velas, tocava violino, tinha uma coleção dos livros clássicos em casa. Eu não preciso dizer a vocês que no Brasil isso era praticamente inexistente, nessa época. Mas o pai disse a ele, olha, os seus artigos precisam melhorar muito, porque você escreve de uma maneira pesada. E aí, então, ele começou a fazer um treinamento que eu fiz durante muitos anos da vida. Ele escolhia um escritor de que ele gostava, um escritor inglês, ele escolhia um trecho e ele lia esse trecho durante quatro, cinco vezes. Depois ele fechava o livro e, de memória, ele tentava reproduzir. E aí, depois, ele abria e comparava o que ele tinha escrito com o texto original. E, pouco a pouco, ele ia aprendendo como se desenvolve uma ideia, como é que, quando se escreve, a pessoa coloca aquilo que deseja provar, como a pessoa depois desenvolve com vários argumentos. Ele foi aprendendo como usar essas expressões que ajudam a amarrar o texto. Por exemplo, num texto você precisa ter muitas expressões que digam inconsequência, portanto, tal como vimos, concluímos, ou então, de oposição. Mas, porém, todavia, no entanto, entretanto. Então, você tem que guardar essas coisas, fazer uma lista para não ter que repetir sempre a mesma coisa. e ir aos poucos aprendendo. Eu fiz isso, por exemplo, lendo Rubem Braga, que tinha aquelas crônicas maravilhosas. Eu li as crônicas do Carlos Drummond, do Manuel Bandeira. Mais tarde, eu comecei a ler Joaquim Nabuco. E eu procurava imitar como eles escreviam. Eu estou contando isso a vocês porque isso é um exercício que qualquer pessoa pode fazer. Não precisa de professor, porque o professor é o próprio texto, não é? E você pode fazer sem pagar a aula a ninguém, não é? Eu tinha me proposto nessa época, todo dia eu fazia uma redação em português, todo dia eu fazia uma redação em inglês, uma em francês e uma tradução do português para o inglês e do português para o francês, que era obrigatório no exame. Eu tinha que fazer isso tudo. É claro que tinha dias que eu estava muito cansado, então eu escrevia três, quatro linhas. O importante não é vocês fazerem um texto grande, o importante é nunca deixar de escrever. Dizem que, por exemplo, os violinistas não podem parar um dia sequer, porque se você parar um dia de tocar, os dedos já não pegam as cordas tão bem como você deve ter aquela sensibilidade. Então, a mesma coisa é escrever. Escrever é um hábito, é um hábito que se adquire fazendo. os romanos tinham uma frase nenhum dia sem linha, nula dies sine linea, nenhum dia sem linha. Quer dizer, em algum dia, todo dia você tem que escrever uma linha que seja. Por exemplo, uma boa coisa para fazer é ter um diário. Um diário é um bom exercício, porque muitas vezes para escrever você não tem assunto. agora, no diário você diz, olha, fui ver filme tal, gostei, não gostei, por isso, por aquilo, li o jornal, tem uma notícia tal. O diário é importante porque obriga, eu acho que nesse sentido todo mundo fala mal da internet, das comunicações, mas eu acho bom, eu acho bom porque como hoje em dia todo mundo se comunica com o celular, você tem que escrever para mandar uma mensagem. mesmo que as pessoas digam, o pessoal de hoje tem vocabulário pequeno, usa poucas palavras, usa palavras abreviadas, mesmo assim você treina a linguagem escrita. Antigamente, quando não havia internet, a pessoa só escrevia quando mandava uma carta e pouca gente escrevia carta, pouca gente escrevia bilhete. hoje com a internet e com o celular é muito mais fácil. Então, eu aconselho a vocês vivamente, procurem exercitar a capacidade de se exprimir por escrito e verbalmente. Em certos momentos a gente fala de uma maneira informal, outras vezes tem que falar de uma maneira mais de acordo com os códigos da linguagem. Mas o que é importante é adquirir essa facilidade. Eu sempre digo aos meus alunos que saber se exprimir por escrito e verbalmente de uma maneira clara, correta, objetiva, é meio caminho andado. Não é exagero, é meio caminho andado. Por exemplo, numa entrevista de emprego, num exame oral, uma pessoa que sabe organizar as ideias leva uma vantagem enorme. Eu tenho certeza que muitas vezes nos exames que eu fiz, inclusive no Itamaraty, eu tive resultados às vezes melhores que outros, não porque eu sabia mais sobre o conteúdo, mas porque eu sabia apresentar melhor o conteúdo. Porque eu treinei, não é que eu tenha nascido assim, eu treinei para fazer isso. Então, o que eu fazia era isso. Em inglês e francês, que eu não tinha vocabulário, nem conhecia muito, eu escolhia livros policiais. Livros policiais de uma boa qualidade. Em inglês, Agatha Christie, em francês, Georges Simenon. E eu pegava a tradução em português e o original, na biblioteca, porque eu não tinha dinheiro. Então, eu ia na biblioteca, eu ficava na biblioteca desde a hora que abria até meia-noite quando fechava. E eu, então, comparava, eu pegava uma página traduzida em português, tentava traduzir em francês, depois olhava como é que era na verdade. E eu fazia uma lista de todas as palavras que eu não conhecia e procurava memorizar. Então, eu me preparei, vocês veem, sem poder pagar aulas particulares, eu paguei muito poucas, porque eu não tinha dinheiro. Eu fui fazer o exame em 58. Eu fui achando que era mais uma experiência. Acabei passando em primeiro lugar. Por quê? Porque eu tinha feito uma preparação intensa. Eu peguei o programa de alto a baixo. Eu não tinha feito grandes escolas, nada disso. Mas foi o esforço da leitura, foi o esforço de todo dia pelo menos treinar essas coisas. Eu digo isso a vocês, vocês, porque eu sei que muitos de vocês são como eu, têm famílias modestas. Eu nunca tive nada. Eu não tive herança, até hoje, eu não tenho bens, bens assim, eu fui menino da fazenda, mas não tenho nenhuma fazenda. Não tenho, não tenho coisa alguma. Quer dizer, eu até hoje trabalho, se eu não tiver salário, eu não vivo só da minha aposentadoria. Então, eu digo isso a vocês, porque esse é o caminho. O caminho é a leitura, é o estudo, é nunca parar de aprender, nunca deixar de abrir o novo horizonte. e para isso, vocês sabem, o caminho é, em primeiro lugar, como eu disse, o esforço, a capacidade de transmitir ideias, e o segundo é a leitura, o hábito da leitura. É a leitura que te dá o conhecimento das palavras, o vocabulário, é que te dá o conteúdo. Vocês sabem, a nossa educação ainda é muito precária, é muito raro você ter cursos que são de grande categoria. Olha, pessoal, tem lugar aqui, segunda fila tem seis ou cinco lugares. Então, é muito raro no Brasil você ter cursos que sejam de altíssima qualidade. Mas, os livros estão aí, para suprir isso. Pela leitura, a gente vai aprendendo. E o meu livro foi feito com essa intenção, sabe? Eu procurei escrever esse livro primeiro com clareza, porque a minha experiência como professor, eu a vida inteira me ensinei, eu sempre busquei duas coisas nas aulas, que as aulas fossem claras e, em segundo lugar, se possível, interessantes. Que as pessoas não ficassem com vontade de dormir ou vontade de fazer outra coisa. Por exemplo, quando eu comecei a ensinar história internacional, história das relações diplomáticas, eu percebi que, mesmo os alunos ouro-branco, não tinham muita ideia do que tinha sido a história do Brasil. Eles tinham ideia da história mais remota, independência, o império, mais ou menos as pessoas têm alguma noção. Mas, por exemplo, quando eu perguntava como é que foi o governo Dutra em 1946, 47, como foi o governo do Getúlio antes do suicídio em 52, 53, como foi o governo do Juscelino em 56, 57, 58, eu notava que ninguém sabia nada, porque, em geral, os nossos cursos de história acabam muito antes do período atual. Pelo menos no meu tempo era assim, não sei se agora também é. Então, ninguém sabe nada do período que é mais importante, que é o período mais próximo. Aí, eu comecei a querer dar aos alunos uma ideia de como tinham sido esses períodos. Então, eu comecei a projetar filmes. Por exemplo, o primeiro filme que eu projetava sempre no meu curso é um documentário do Silvio Tendler, que eu recomendo a vocês, porque, em geral, você pode baixar na internet. Chama Os Anos JK. É um documentário sobre o Juscelino, mas que ele começa antes e continua depois. Então, ele tem muita coisa sobre o período da presidência do Juscelino. Tem um outro filme que é um filme mais engraçado, não é tanto documentário, que chama Jânio em 24 quadros, que é um filme que tem um lado meio ficção. E eu ia pegando todos, por exemplo, eu pegava os documentários da BBC. A BBC tem documentários fantásticos sobre a história da Europa, a história dos Estados Unidos, a história do Império Britânico. se vocês entrarem no YouTube, tem uma série de cinco filmes que chama Empire, o Império, que são o Império Britânico. E tem muita coisa assim. Então, eu usava esses filmes para mostrar às pessoas como é que eram os seres humanos no Brasil dos anos 50, como é que foi o suicídio do Getúlio. Hoje em dia tem muito mais coisa. Por exemplo, o Eduardo Escorel, que é um grande cineasta, documentarista, se vocês entrarem na internet, vocês vão ver que tem os filmes dele sobre a Revolução de 30, tem os filmes dele sobre agora saiu o Estado Novo, tem vários filmes do Eduardo Escorel que te dão uma ideia do que era o Brasil dessa época. E eu, então, fazia isso, nas minhas aulas eu alternava. Uma aula eu projetava filmes, documentários, e outras aulas a gente debatia o que tinha visto, procurava discutir aqueles filmes para dar um caráter vivo ao ensino. Compreende? Então, essa preocupação de clareza e de tornar interessante é o que eu tentei colocar no livro. Eu não posso dizer que consegui, porque isso cada um vai dizer. Eu procurei ser claro, usar uma linguagem simples e procurei contar a história do Brasil. O meu livro, embora tenha esse título, A Diplomacia na Construção do Brasil, é um livro de história do Brasil. Porque, como eu digo logo no início, a história é uma só. Não existe história diplomática, história econômica, história cultural, história social. Tudo isso são facetas da mesma história. da mesma forma que as divisões da história por períodos, como se faz, por exemplo, na história mundial, a Antiguidade Greco-Romana, a Idade Média, o período depois da Revolução Francesa, o século XIX, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, tudo isso são apenas pedaços, retalhos do tempo. Mas a história é um rio, é um rio que flui, flui sempre. E não dá para colocar um dique, uma represa e dizer, olha, eu só vou estudar esse período. Porque tem que ter a parte que vem antes e a que vem depois. A história é uma coisa só. É o estudo do que nós fomos, do que nós somos, do que nós vamos ser. Então, eu procurei mostrar que quando se fala da diplomacia, é apenas um dos aspectos da história. Antigamente, os livros de relações internacionais, os livros de história diplomática, eles eram muito secos. Vamos dizer uma palavra comum, eles eram chatos, era difícil de aguentar. Por exemplo, tem livros que são muito úteis para quem ensina. Por exemplo, o livro do Hélio Viana, que é um livro pequeno. Ele foi meu professor, foi meu examinador, inclusive. O Hélio Viana, que já morreu há muito tempo, ele tinha mania de datas, a data exata, e tinha mania de títulos, ele era meio monarquista. Então, se você dizia o visconde de Uruguai em 1840, ele ainda não era visconde nessa época, então, ele te tirava 20 pontos. Ele dizia, não, nessa época que você estava dizendo, ele era simplesmente um ser, tinha o seu nome comum, e ele não era ainda visconde de Uruguai, que ele só recebeu esse título em 1800 e pouco. Então, você tinha que decorar as datas, tinha que saber todos os nomes dos rios e das montanhas que nos tratados serviam de limites. Eu guardo até hoje que os limites do Brasil, nessa área que tem os refugiados venezuelanos, eram as serras de Acaraí, Tucumac, Paracaima, Parima. Eu sei até hoje, porque tinha que decorar. Acaraí, Tucumac, Paracaima, Parima. Você tinha que saber tudo, a fronteira começa de Acaraí e depois de Tucumac. Nomes estranhíssimos, são nomes indígenas. Então, nessa época, quando você pegava um livro de história diplomática, era esse tipo de coisa. Era a data, era o rio tal, a montanha tal, o tratado assinado em tal época. E duas coisas faltavam. Faltavam as pessoas de carne e osso que tinham negociado, que tinham assinado esses tratados, como é que eles tinham vivido. não havia seres humanos e faltava a realidade política, econômica, social e cultural. Esses livros eram escritos no vácuo, em abstrato, como se não existisse um país atrás dele. Então, o que eu procurei fazer foi mostrar que essas pessoas eram seres humanos, com defeitos, com qualidades e que eles viveram numa época em que o mundo fora do Brasil passava por diversas revoluções, o Brasil politicamente tinha tal ou qual característica, a economia ia assim ou assado. Então, no meu livro, vocês vão ver, sobretudo, a medida que chega mais perto do nosso tempo, a partir do Getúlio Vargas, de 1930 e, sobretudo, a partir de 1945, eu dou uma dose grande de informação sobre história política e história econômica. E vem até os dias atuais quase, porque eu tive que parar em 16. Então, eu não tenho esses dois últimos anos. anos. Então, isso ajuda a ter uma referência. Se vocês tiverem que saber, por exemplo, como é que foi o crescimento econômico na época dos militares, do presidente Médici, por exemplo, você abre o capítulo, aí você vai ter tudo, vai ter as taxas de crescimento, como é que foi a inflação, como foi o aumento das exportações, porque eu colhi todas essas informações. eu, para fazer esse livro, eu levei muito tempo. Esse livro, na verdade, para escrever, me demandou uns 3, 4 anos, mas ele é um livro da minha vida, porque eu, durante 30 anos, 40 anos, eu ensinei essas disciplinas. Então, eu colhi isso tudo, discuti, ele é um livro de maturidade. eu não quero dizer a vocês isso com nenhuma vaidade, porque, na verdade, esse livro, eu devo muito às notas que eu tinha feito para as aulas, porque no começo, como eu tinha muito medo, eu não tinha segurança, eu escrevia minhas aulas, eu fazia fichas. Depois, eu vi que era muito monótono ficar lendo fichas. Depois de algum tempo de dar aula na UNB, eu era professor da UNB e do Instituto Rubranco. Eu comecei a ver que era melhor falar com começo, meio, fim. Então, fui desenvolvendo isso. Mas eu tenho muitas notas, eu tenho pastas inteiras, escritas à mão. E isso me ajudou a fazer o livro, como me ajudou também os livros que eu consultei. É claro que meu livro é o resultado, é uma síntese de tudo isso que veio antes. O meu mérito foi tentar reunir isso e dar uma certa coerência, uma certa consistência. Agora, eu gostaria de dizer a vocês que, no meu caso, houve também uma outra dimensão que é o fato de que eu fui diplomata ao mesmo tempo que eu ensinava. Na verdade, eu hoje reconheço que a minha vocação maior era de professor. Eu fui diplomata, mas não me considero um grande diplomata, no sentido de que eu, por exemplo, em certos aspectos da vida diplomática, eu tive sempre dificuldades. Você sabe que na vida diplomática há um lado que é o relacionamento pessoal. Isso eu sempre tive facilidade. Eu gosto de gente, gosto de falar, gosto de conhecer pessoas. Mas esse lado social, do coquetel, do banquete e tal, para mim sempre foi meio penoso, porque como eu sou também de origem modesta, eu não tinha desembaraço social. Não tenho até hoje. Quando eu vou num coquetel que eu não conheço as pessoas, eu sou tímido desse ponto de vista. Eu sou capaz de falar aqui, mas num lugar que eu não conheço eu fico intimidado. E tem diplomatas que ao contrário são muito, são pessoas desembaraçadas. eu quando era embaixador de Washington, para vocês terem ideia, o meu cotidiano era massacrante. Eu depois de um dia de trabalho, eu tinha três coquetéis e mais um jantar diplomático. Então, o que eu fazia? Eu ia ao coquetel, eu entrava, conversava com algumas pessoas, o ideal até é coquetel que tenha uma entrada e uma saída diferente, porque aí você não dá na vista, você cumprimenta a pessoa que te convidou, você conversa um pouquinho, sabe? Quando você tem que sair pela mesma entrada, aí é mais complicado, você tem que explicar, olha, você me desculpe, eu não vou ficar muito tempo, porque eu tenho que ainda ir ao coquetel do nosso colega, o embaixador da Holanda, porque é o dia nacional dele e tal, ainda vou para um outro. Mas é assim, você tem que, e isso é indispensável, porque se você não conhece as pessoas, a tua fonte de informação é só o jornal, mas para mandar um telegrama baseado no jornal não precisa, porque todo mundo pode ler o jornal, sobretudo hoje com a internet, naquele tempo não, quando eu comecei era muito mais difícil, mas hoje com o acesso à informação é muito fundamental você conhecer as pessoas e poder conversar e ter aquelas informações, como se diz, de cocheira, que não estão nos jornais, aquelas coisas mais difíceis de saber. Mas eu, como disse, procurei sempre conciliar a profissão de diplomata em que eu me dava bem naquilo que fazia, que dependia de estudo, de escrever, de fazer pesquisa, e eu sempre fui daquele grupo de diplomatas que estava na linha de frente que trabalhava, porque vocês sabem que tanto na diplomacia como em qualquer profissão você tem duas categorias de pessoas, você tem o pessoal que carrega ou andou, que realmente dá duro e você tem o pessoal que fica nos gabinetes, que é amigo do ministro, isso tem qualquer qualquer profissão. Tanto assim que eu conto a vocês uma história que aconteceu comigo. Vocês sabem que eu trabalhei muito com o doutor Tancredo Neves, e eu conheci o Tancredo quando ele foi primeiro ministro em 1961, porque nessa época era o governo parlamentarista, que durou pouco, durou dois anos e pouco. e no governo parlamentarista em que o Tancredo era o primeiro ministro, o Santiago Dantas era o ministro do exterior, eu era oficial do gabinete do Santiago Dantas, eu era o elemento de ligação entre o Santiago Dantas e o gabinete do primeiro ministro. Por isso é que muitos anos depois, quando o Tancredo resolveu ser candidato a presidente, ele me convidou para ser assessor dele, e eu trabalhei com ele ainda no governo militar, porque a gente pensava que ia ter eleição direta, depois não teve, ele foi eleito pelo Congresso, eu acompanhei o Tancredo naquela viagem que ele fez pelo mundo, tem até um livro meu que chama Diário de Bordo, que é um diário que eu fiz enquanto todo mundo dormia, eu escrevia nos voos para registrar tudo o que tinha acontecido, e depois eu publiquei esse livro há uns anos atrás, é um livro publicado pela imprensa oficial do Estado de São Paulo, mas quando o Tancredo se elegeu, como vocês todos sabem, ele não chegou a tomar posse, até hoje se discute se na viagem ele já mostrava que estava doente, eu digo a vocês com toda honestidade que eu nunca percebi, eu estava sempre com ele, porque ele me chamava quando a gente chegava à Itália ou à Espanha, a Portugal, ele me chamava para eu dar um briefing, e ele até era muito engraçado, ele me dizia assim, vamos a essa aula mestre, ele me chamava de mestre, na verdade ele tinha uma experiência de vida, uma sabedoria muito maior que a minha, eu nunca percebi nada, inclusive às vezes que eu jantei, almocei com ele, ele comia e bebia muito mais do que eu, ele tomava vinho e tal, nunca me dei conta que ele tivesse esse problema, talvez porque, obviamente, ele disfarçava, porque ele já estava com um problema de saúde complicada, mas ele, antes de tomar posse, ele escolheu todo o ministério e toda a Casa Civil e mandou que essas pessoas fossem nomeadas, eu fui nomeado subchefe especial da Casa Civil, quando ele ficou doente, vocês sabem que foi na noite da posse e ficou 45 dias naquele martírio de operações, mais operações, eu fiquei lá com o Sarney, eu não conhecia o Sarney, quando ele morreu, o Sarney quis que eu ficasse, eu fiquei com o Sarney ainda dois anos, e nesse período ocorreu um pequeno fato que eu conto a vocês, que ilustra isso que eu estava dizendo, um dia o ministro do Exército do Sarney era o Leone das Pires, que resolveu desenhar, era um homem alto, muito bem apessoado, elegante, ele resolveu desenhar um novo uniforme para os oficiais do Exército, com uma boina, uma coisa assim, e um dia eu chego lá no Palácio, aqueles ajudantes de ordem que estavam lá, que são todos capitães, majores, eles estavam com o uniforme e estavam falando mal do ministro, do Leone, eu disse, pô, vocês estão falando mal do chefe de vocês, mas ele deu a vocês um uniforme tão bonito, vocês deviam estar contentes, ele disse assim, não, mas vocês não sabem que o uniforme tem que sair do nosso bolso, nós ganhamos muito pouco, e agora tivemos que gastar aí uma boa parte do nosso soldo para mandar fazer esse uniforme, meio essa bobagem, essa boina, essa coisa toda, eu disse, poxa, eu estou admirado, eu pensei que vocês fossem muito mais caxias, aquela coisa, e não criticar o chefe, e tal, aí eles me disseram uma coisa engraçada, eles me disseram, não, vocês sabem, no Exército, é como em qualquer outro lugar, você sabe que na escola de samba, quando tem o desfile da escola de samba, tem aqueles carros alegóricos, antigamente você sabe que o carro alegórico era empurrado, o pessoal que ficava atrás, escondido lá pela lona, que empurrado, você sabe como é que é o carro alegórico, você tem aquelas moças peladas que vão lá na frente, que vão jogando beijinhos, e tem o pessoal que está empurrando, no Exército é assim, tem o pessoal que empurra e tem o pessoal que fica jogando beijinho, o Leônidas é esse, nós somos os oficiais que servimos lá na tropa, lá na fronteira da Colômbia, da Venezuela, enquanto que o Leônidas era o sujeito que jogava beijinho, eu fiquei na tropa, era a maior parte do tempo, eu fiz parte do pessoal que trabalhava mesmo, nas divisões, que trabalhava, que tinha que preparar os discursos, os maços de visita e tudo, e fiz minha carreira toda nessa base. com essa experiência, eu quando estava em Brasília, aconteceu justamente uma dessas coisas que ocorrem na vida de cada um de nós e que são surpresas que a gente não pode prever. eu terminei o meu curso em 1960, porque eu entrei em 58. Ontem eu contei aqui para o pessoal que estava aqui que um dos meus examinadores foi o João Guimarães Rosa, que era no Itamaraty chamado de Rosa. ele foi o diretor durante muitos anos da divisão de fronteiras, que eu mais tarde também chefiei. Ele ficou, acho que, 13, 14 anos. Ele escolheu a divisão de fronteiras porque era uma divisão que não se fazia nada, porque como o Rio Branco tinha resolvido todos os problemas, pensava-se que nunca mais ia ter um problema de fronteira. no final acabou tendo um problema com o Paraguai, que eu conto aí na história, no livro, em que o Rosa teve que trabalhar muito e ele se queixou porque ele não pôde... Porque, sabe, o Rosa, ele sabia que a glória dele vinha da literatura, não da diplomacia. Ele, no começo, ele quis muito ser diplomata e ele fez o exame de ingresso em 1934. Eu tenho um texto que, se vocês quiserem, eu mando aqui o Carlos e ele pode passar a vocês. Em 2006, quando se completaram os 60 anos de Sagarana e os 50 anos de Grande Sertão Veredas, o Instituto Moreira Salles publicou uma edição especial para homenagear esses dois aniversários. E pediram a mim que escrevesse sobre o Rosa como examinador do curso do Rio Branco. E eu fiz um ensaio que chama Guimarães Rosa examinador de cultura, que conta a história do meu exame, mas, sobretudo, a história do exame do Rosa em 1934, que é uma história engraçadíssima, sabe, porque ele tem muitas cartas aos pais dele em Minas, em que ele conta os exames, assim como uma certa, ele tem um certo cabotinismo do menino, ele já era médico da Polícia Militar de Minas, mas ele era muito erudito, ele sabia muita coisa, então, quando ele foi fazer o exame, tinha aquele pessoal que era filho de diplomata, pessoal mais aristocrata, e ele era muito humilde, mas sabia muito mais que os outros. Então, ele conta certos episódios, que no exame oral de literatura francesa, isso tinha naquela época, hoje não tem mais, o examinador perguntou, o que é que o senhor sabe do período clássico francês? Ele respondeu, tudo, e aí ele disse tudo que ele sabia, recitou, coisas inteiras, ele conta que ele veio para o Rio de Janeiro para preparar o exame, e se hospedou num hotel em que os políticos mineiros costumavam ficar, estava fazendo muito calor no Rio de Janeiro, isso em 1934, e ele não avisou os parentes que ele tinha no Rio, mas uma hora de tanto estudar, a cabeça dele estava estalando, ele já não conseguia mais nem organizar o raciocínio, porque ele tinha estudado demais, e aí ele ficou, teve uma hora que ele ficou com medo de ter um colapso, alguma coisa, e ele telefonou para o tio dele, o tio dele era mais jovem do que ele, dessas famílias em que ocorre isso, então ele telefonou para o tio dele para vir socorrê-lo, dizer, eu estou aqui no hotel, e aí o tio dele, que escreveu um livro sobre ele, conta a história, que quando chegou no hotel, bateu a porta no quarto, e ele mandou abrir, encontrou um quadro impressionante, o Rosa nu, completamente nu, deitado na cama, com um ventilador aceso, comendo ostras, e lendo um livro policial, era a maneira que ele tinha encontrado de espairecer um pouco, é uma cena fantástica, parece uma cena do romance dele, o centro nu com um ventilador, lendo o livro policial e comendo o osta, inclusive comendo o osta no calor não é muito recomendável, o centro pode ter um problema grave, mas aí eu conto essa história toda, de como foi o meu exame, ele veio falar comigo, depois eu me tornei, enfim, diplomata, conta essa história, e aí quando eu terminei o curso, foi em 1960, eu escolhi a divisão política, que era a melhor divisão no Itamaraty para trabalhar, porque era a divisão que se fazia uns trabalhos mais complicados, e quando eu estava na divisão política, abriu-se o voluntariado, porque foi quando inaugurou-se Brasília, e eu como morava num apartamento que era muito caro, eu tinha que dividir o apartamento, eu já estava noivo, queria casar no Rio de Janeiro, não tinha condições, eu me voluntariei, eu fui um dos primeiros voluntários que vieram para Brasília. Eu cheguei a Brasília no dia 10 de março de 1961, no começo do governo do Jânio, e fiquei lá dois anos, por isso é que eu fui para o gabinete, porque, na verdade, em Brasília só tinha uma sessão do gabinete do ministro, não era o verdadeiro gabinete, porque o gabinete estava no Rio, todo mundo, o ministério estava no Rio, mas o ministro de vez em quando ia à Brasília, e aí, como Brasília não tinha nada, naquela época Brasília só tinha dois restaurantes, só tinha dois cinemas, aí a vantagem de Brasília nessa época é que quem estava lá tinha acesso a todo mundo. Eu cheguei a conhecer, a conversar com o Jânio Quadros, depois que ele caiu, quando ele renunciou, eu fui a primeira pessoa a chegar no Congresso Nacional com a notícia que ele tinha renunciado, ninguém sabia, e na hora em que eu estava tentando distribuir uma mensagem do Afonso Arínios pedindo aos congressistas para não aceitarem a renúncia do Jânio, um deputado que, não sei por que ele teve essa ideia, achou que eu era um agente comunista, que eu estava lá agitando, chamou a polícia, eu fui preso, eu fui a primeira pessoa presa na renúncia do Jânio, mas logo depois se descobriu quem ele era, quem eu era, aí eu fui para o Palácio do Planalto e de preso eu virei chefe do cerimonial, porque aí o chefe do cerimonial queria ir embora, porque todo mundo queria voltar com o Jânio em triunfo, então ele disse, olha, eu vou entregar a você, ele entregou a mim e esse rapaz de Goiás, o Fábio Machado de Freire, vocês ficam aí e tal, e nós ficamos lá no meio, aí é que eu vi em 61, o que é o negócio da espionagem, a gente pensa que é só hoje que houve falar dos americanos, você sabe que naquela época o chefe da Casa Militar era o general Geisel, depois foi presidente Ernesto Geisel, naquele momento, do Jânio ele não era, na época do Jânio era o Pedro Geraldo Costa, mas naquele período intermediário ficou o Geisel e os militares monitoravam, ouviam todas as conversas, porque eles não queriam deixar o João Goulart e tomar posse, você sabe que o Jânio estava na China, quando o Jânio renunciou, e ele foi voltando aos poucos, ele foi ao Japão, até que se negociou uma possibilidade dele voltar, mas com o regime paramentarista, votou-se uma emenda sob toque de caixa, e naqueles dias em que parecia que ia haver uma guerra civil, os militares gravavam tudo e de vez em quando eles nos chamavam, você quer ver a conversa, aqui, então tinha uma conversa do Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul, naquele tempo tinha um sistema de comunicação, que hoje em dia vocês não conhecem mais, o Telex, chegava tudo escrito, né, conversa do governador Brizola com o vice-presidente João Goulart em Tóquio, aí vinha tudo, alô, alô, não sei o quê, estava tudo aqui que grafado, 61, agosto de 61, então vocês têm que botar as barbas de molho e não pensar que, porque o pessoal está escutando mesmo, está gravando mesmo, entendeu? Eu fiquei impressionado de ver naquela época como era, aí vocês sabem que aquele período foi o período da política externa independente, que teve muito brilho, eu digo sempre às pessoas, é possível ter uma política externa de valor no meio da crise? É difícil, mas é possível ela é, porque o Santiago Dantas fez uma política externa fantástica num país que estava se desfazendo, e aí aconteceu o seguinte, em 63, quando eu me dei conta que o golpe militar era inevitável, eu resolvi sair e pedi e fui para Viena, eu fui para Viena, mas mesmo assim eu quase que fui expulso do Itamaraty, porque em 64, quando houve o golpe militar, eu fui submetido ao inquérito, ainda no AI-1, quase todo mundo que foi perseguido no regime militar foi perseguido pelo AI-5, que só foi assinado em 13 de dezembro de 1968, mas eu posso dizer com uma certa vaidade que eu estava na primeira lista no AI-1, mas não é que tivesse motivo, eu nunca fui subversivo, comunista, nada disso, é que eu era auxiliar do Santiago Dante, que fez a política externa independente, e hoje em dia eu dou risada, mas naquela época era uma coisa apavorante, estavam prendendo todo mundo, eu tive um primo que era, esse sim, era comunista do Partidão, era presidente da Central Sindical Comunista, a Frente de Unidade Sindical, ele foi preso logo nas primeiras horas, então, eu estava lá em Viena, tinha nascido a minha primeira filha, eu não tinha como sobreviver, quando um dia, você vê como é que era naquela época, eu estava em casa de manhã, eu recebo um telefonema da embaixada dizendo, olha, vem para cá depressa, porque chegou um telegrama secreto, exclusivo, para ser decifrado pessoalmente por você, aí eu vi que era alguma coisa, que naquele tempo a decifração dos telegramas era feita com um livro de código, hoje é tudo tudo com telecomunicações, mas naquela época você tinha que abrir o livro, você tinha que pegar símbolo por símbolo, e eu fui decifrando o que podia ter sido a minha sentença de morte, porque dizia assim, o senhor foi denunciado às autoridades de segurança como um elemento subversivo, ligado ao Partido Comunista e tem que responder a um questionário, tinha uma opção de perguntas, que eu tive que responder, apresentar cartas garantindo que eu não era comunista, que eu não comia bebês no almoço, essas coisas, então você tinha que provar isso tudo, eu hoje, como disse, eu rio, mas naquela época não foi brincadeira, eu pensei que ia ficar numa situação muito difícil, porque se me chamasse, eu ia ter que pedir asilo, e eu nessa época recebi muitos asilados que tinham ido para Iugoslávia e depois passavam por Viena, se tivessem descoberto, aí sim é que eu teria sido liquidado, mas entre os asilados que eu recebi na minha casa estava o Rubens Paiva, que depois foi assassinado pelos militares e que era um homem coitado, era um homem que tinha ideias socialistas, generosas, mas não tinha absolutamente nada de perigoso, é que quando ele foi preso, deram um empurrão nele, ele tentou reagir, aí ele foi morto a pancadas, a brutalidade era tal, até hoje você sabe que o corpo dele não foi encontrado, eu conheci a viúva dele, os filhos, um deles é esse rapaz que escreve no Estado de São Paulo, Marcelo Rubens Paiva, mas enfim, eu conto a vocês essas ideias, essas coisas, você vê que nós estamos ainda em 64, se eu fosse contar a minha vida até agora, nós íamos ter que ficar aqui muitas horas, eu não vou fazer isso, porque algumas dessas histórias estão no meu livro, poucas, a maioria eu vou contar depois, porque eu não quis tornar o livro muito, digamos, muito livro de memórias, eu fiz um livro que é mesmo a história apenas naqueles episódios em que eu estive pessoalmente envolvido, no plano real, o convite que o Itamar me fez para ser ministro, ou certos episódios com o Tancredo, com o Santiago Agudantas, tudo isso eu conto, e sobretudo episódios do tempo em que eu acabei me tornando ministro. Mas é isso que eu queria dizer a vocês, espero que não tenha cansado muito, eu acho que agora nós já chegamos a mais de uma hora de conversa, e eu vou pedir desculpas para interromper, interromper, quem tiver interesse a de ler meu livro ou na biblioteca ou se puder comprar, não é que eu fique rico com esse livro, vocês sabem que no Brasil ninguém ganha dinheiro com livro, apenas eu gostaria que as pessoas me lessem, se vocês tiverem essa paciência, não sei se será um livro para levar para a praia, porque tem mais de 700 páginas, mas eu espero que distraia um pouco dessas preocupações atuar. Muito obrigado a todos, felicidades. Muito obrigado, muito obrigado. Eu vou assinar aí os livros para quem quiser. Se alguém quiser um autógrafo, eu vou dar um.